Cadê? É por baixo, lembra? Uhum Isso, ajuda sim Cadê? Cadê? É por baixo Aqui não Quer uma ajudinha? Uhum Acho que é uma sementinha de tomate, né? Meio sujinha Vai dar certo Saúde! Saúde! Eu te ajudo, eu te ajudo É bem, você vai entender já Isso, agora tenta essa sozinha agora pra ver Por baixo, por baixo Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou a ajudinha Tá Aqui ó, peraí, peraí Por baixo Por baixo Aí Não tem ajudinha Diga pro papai Não tem problema Só levanta o braço Só levanta o braço que vai dar Isso, vai ajeitando assim que vai dar Tá quase Tá quase Peraí, ó Assim aqui, ó É que você fechou a mão Não deixa fechada a mão Levanta Levanta aqui a tua manga com esse aqui, ó Pega Levanta Isso, agora vai Eu vou abrir Tá Ó Não, eu não tenho ajudinha Tá bom Eu vou Eu abri Adua eu Aqui não Tá Aqui ó, quer ver? Agora vai dar Quer ver? Ó Olha o buraco aqui, ó Ó Ó Ó Aqui Agora Tá de blusa Agora tá de blusa Olha como Olha como eu me visto sozinha, ó Dá uma voltinha Dá uma Não, ué Tá virado, ué Não, mas tá Tá bom, neném Você se vestiu sozinha Tá bom Né Só tem que baixar aqui um pouquinho, né Aqui assim Dá uma ajeitadinha Aqui dá só uma ajeitada Você quer tirar a blusa pra botar certinha? Uhum Tá Tchau 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 Obrigado.